Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sistema Pet. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Antunes, fundador e diretor do Sistema Pet, uma plataforma completa para gestão e divulgação de criadores de cães e gatos. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem nos assiste ou nos ouve ao vivo, ou nos ouve em outro horário, não ao vivo. Lembrando que a live de hoje estará disponível também no formato do podcast, então basta procurar aí no Spotify, Beezer ou no seu player de música favorito por Sistema Pet. A gente continua hoje com a parceria do Câneo Clube de Florianópolis e iremos transmitir a live também pelo canal do Câneo de Floripa. Obrigado pela parceria e é sempre bom podermos divulgar e promover a criação de cães de raça de forma correta e séria. Hoje o bate-papo é sobre uma raça que, a meu ver, é uma das mais elegantes e nobres do mundo canino, o Afton Hound. Vamos descobrir como é conviver com esses cães majestosos, conhecer sobre sua história, saúde, comportamento, enfim. Para isso, hoje temos quatro criadores da raça no Brasil. Às vezes é difícil fazer a live com três, mas hoje a gente trouxe quatro criadores para conversar com a gente. O Rodrigo Alves, do Câneo Tupacan, acho que eu falei certo. O Abner Ferreira, do Câneo Morachá. Paulo Zordã, do Tifaref Afgans. E o Diego Terra, do Fii Saif Hounds. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos ver se vai caber na tela que vai ficar legal. Sejam todos bem-vindos. Vou passar a palavra para vocês se apresentarem. O Rodrigo aqui já está... Se você nos acompanha, você já viu essa latinha há pouco tempo. Boa noite, Rodrigo. Seja bem-vindo. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todo mundo. Um prazer enorme. A minha primeira raça, a Figa Hound. Conversar sobre ela hoje vai ser uma alegria e um privilégio. Obrigado pelo prestígio que vocês estão nos dando. E é isso. Vamos para sempre. Boa noite, Paulo. Boa noite. Boa noite a todo mundo. Estamos aí os quatro para conversar, bater esse bate-papo. Acho que sempre é bom falar de cachorro. E a gente sempre aprende alguma coisa. Boa noite, Diego. Boa noite. Muito feliz com o convite. Bem acompanhado. Eduardo, agradecer mais uma vez por abrir essa oportunidade para a gente, para falar do que a gente mais gosta. Boa noite, Águia. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos. Boa noite, Diego. Boa noite, Paulo. Boa noite, Rodrigo. Eduardo, muito obrigado pelo convite. Sou honradíssimo de falar sobre um assunto que é tão grato para mim, é tão feliz. Estamos aqui debaixo de uma tempestade, mas vamos com alegria. Então, vamos lá. O pessoal aqui, o Alexandre também está chovendo lá. Não sei se ele mora aí perto, mas está chovendo lá também. Mas a gente vai dar um jeito aqui. O Bob aqui, chegava a vacina, mas não chegava essa live. Calma que as duas vão chegar, as duas vão chegar. Hoje chegou a live. A André aqui, boa noite. André, senti tua falta ontem, André. Mas eu vi que tu postou lá no INSS, então vou abonar tua falta, hein? Está de boa. Pessoal, então vamos começar com aquela perguntinha básica aí que a gente sempre faz. De onde surgiu a raça? Eu acho que o nome da raça é meio sugestivo, né? Mas é mesmo, é o Afeganistão. Como é que surgiu a raça? Quem pode falar um pouquinho aí sobre isso? Eu acho que eu vou convocar o Abner. O Abner é ótimo. Então vai lá, Abner. Posso falar? Bom, o próprio nome diz, Afgan Hound, Hound, o galgo do Afeganistão. A origem da raça é o Afeganistão. Agora, a história da raça, embora tenha muita escrita a respeito, ela tem muita poesia, muito romance, muito mistério e nada muito concreto, documentado. O livro do Charles Harrison, que foi escrito em 1971, explica bem isso. Então, para nós, ocidentais, nós podemos falar da raça Afgan Hound registrada, historicamente, a partir do final do século XIX. Bem no final, né? E assim, o início da criação no Ocidente, a partir dos anos 1907, com a primeira ninhada sendo registrada no final dos anos 20, nos Estados Unidos. Falando em América, falando em Novo Mundo. A Inglaterra é a patrona da raça, e como é de muitas outras. Mas, assim, a história documentada para a gente, ela é bem mais recente. Ela tem 110 anos, mais ou menos, de história documentada. Mas o que a gente tem de história antiga, assim? A gente não tem muita coisa. Porque, assim, eu imagino que todos os cães haldos ali, né? Vieram, os haldos não, todos os haldos ali, mais ou menos, mais antigos. Vieram, mais ou menos, da região ali do Oriente Médio. Pelo menos os mais antigos. É um cão originário naquela região. É isso mesmo? Ou eu estou completamente equivocado? Sim, você tem total razão. A raça pura mais antiga, conhecida pelo homem, é o saluque. Que é uma raça muito aparentada com o afghan hound. É uma raça prima do afghan hound. O afghan hound originário do Afeganistão. E o saluque, também chamado de galgo persa, na região do Irã. E o que tem são escavações, alguns documentos, estudos, escritos. Mas, assim, existem elos, né? Um pouco perdidos. E não se sabe exatamente até onde é exatamente um saluque. Até onde pode ser um afghan hound, um faraó hound. Então, em algum momento da história, tudo se confunde um pouco, né? Para nós, ocidentais, a raça documentada, final do século XIX. É, foi uma coisa que a gente até falou na live do Keno Clube de Brasília, há pouco tempo atrás, com o Max. Na verdade, esse conceito de raça é um conceito novo, né? Quer dizer, antigamente eram grupos de cães assemelhados, né? Sim. Mas, assim, qual é a diferença de... Então, se você citou a questão do saluque, que é um cão com menos pelo. Embora exista algo pelo, e o afghan hound é um cão peludão. Qual é a função desse pelo em relação ao saluque ou aos outros cães? Então, o saluque, na verdade, ele é um cão mais de deserto, né? De regiões mais desérticas. E ele é diferente do afghan hound. A gente que tem uma intimidade com as duas raças, sabe exatamente qual é a diferença. Para um leigo, podem ser raças muito semelhantes. Para a gente que é especialista, a gente sabe que tem muita diferença. O grupo todo, o grupo 10, a beleza dele é exatamente essa. São todas raças com uma semelhança, mas com peculiaridades muito marcantes, marcantes que fazem com que elas sejam únicas. Então, o borzoi tem um movimento, tem uma cabeça, tem um tipo de cocinho que é particular dele. O saluque tem uma cabeça particular, uma posição de orelhas, uma expressão. O afghan hound também. Os tamanhos são muito importantes no grupo 10. O afghan hound tem um tamanho diferente do saluque, diferente do wippet, diferente do greyhound, diferente do borzoi, diferente do deerhound. E um árbitro, um juiz, ele tem a sensibilidade e o conhecimento de captar essas diferenças. É que fazem a beleza do décimo grupo. Mas assim, até eu vou aqui, o Bob aqui, ele voltou na pergunta, mas não existe o afghan de deserto que fere do dado de montanha? O afghan de pedro tem a ver com montanha? Tem. A origem da raça e qualquer livro mais técnico da raça vai falar sobre afghan hound como tipo da montanha e afghan hound como tipo do deserto. O afghan hound como tipo do deserto, ele é mais similar, mais próximo de um saluque. Ele tem menos pelagem, ele é um cão mais leve, ele é um cão mais longilíneo. O cão de montanha é um cão mais atarracado, com mais pelagem, com menos pescoço, com a cabeça um pouco mais pesada. Mas hoje não se pode falar mais isso. Hoje não faz o menor sentido. A raça é uma só, consolidada, com algumas variações de tipo. Mas não existe mais a possibilidade de se falar, eu tenho o afghan hound da montanha ou eu tenho o afghan hound do deserto. Essa divisão não existe mais. Essa divisão é um clássico da origem da raça e que acaba se repetindo até hoje nos tipos variados da raça. Tanto o saluque quanto o afghan hound tem variedades no tipo. Isso é muito forte nas raças. Não tem quase um cão igual ao outro. Você olha para um cão de determinada linha norte-americana e olha para um cão de determinada linha europeia e eles são muito diferentes. Mas hoje também isso já mudou muito. Quando eu iniciei, no início dos anos 90, qualquer revista um pouquinho mais elaborada, um livro, se falava no afghan hound europeu, no afghan hound americano. Hoje não se cabe mais também. Talvez as últimas remanescentes já se findaram, já se diluíram. Então hoje, atualmente, no ano em que vivemos, no período em que vivemos, na época em que vivemos, o afghan hound, número um dos Estados Unidos, um dos cães mais badalados e aclamados nos Estados Unidos, é um cão de quarta geração europeia, com base totalmente americana. Então é uma confluência. Então é um cão que nasce na Europa com um título completamente americano, que ganha nos Estados Unidos e é europeu. Mas não se pode falar que é o título europeu. Hoje não se cabe mais isso. Eu vou falar também, Águi, que essa quantidade de pelo que tem agora, não foi o cão... Quando eles vieram para a Europa, até os primeiros que vieram, não era essa quantidade de pelos. Foi uma seleção que foi feito para chegar nessa quantidade de pelo que tem hoje. A gente sabe que cães peludos, o treba-chal, o chal do começo do século XX e o chal de hoje, são quase dois animais bem diferentes. E imagino também que o afro, do começo do século e o afro de hoje, já tenha evoluído muito na questão de pelo. O ser humano gosta de passar bastante pelo com essa possibilidade. E isso é muito... Tem uma linha também agora de um pessoal que está com o afro-gan-hão, que eles falam o aborígene. Então eles têm esses animais com menos pelo. E a tipicidade também é diferente. Mas é um cachorro com muito menos pelo, muito menos pelo mesmo. Então eles falam que é o aborígene. Tem até uma comunidade no Facebook desses afro-gan-hounds aí. Então isso foi uma seleção que foi feita para ter essa quantidade de pelo que ele tem hoje. Você selecionou os mais peludos, os mais peludos e assim foi. Aí chegou no que tem hoje, um animal mais peludo. Essa questão dos pelos, da quantidade de pelos, ela envolve nutrição, melhoramento da nutrição de antigamente para hoje. Envolve manejo e genética, né? São os três. Sem esses três, nós não teríamos essa quantidade de pelo que a gente observa hoje. Não, perfeito. Deixa eu voltar aqui para a tela. Estou sozinho aqui. Tem que virar nos botãozinhos. Então, assim, a gente sabe que, né? Então, deixa eu ver se eu imaginei. O afro de montanha é um pouco mais peludo, falando do frio da montanha. Então aquele papo de que o pelo serve tanto para o frio quanto para o calor não é bem assim. Porque quando tem frio, tem mais pelo. No deserto, não precisa de pelo. Então, beleza. Mas o deserto, às vezes, faz frio à noite e tal. Então esse pelinho ali dá aquela ajudadinha. Mas vamos lá. E no Brasil? Quando é que tem notícia da chegada dos africans por aqui? O african chegou no Brasil precisamente em 1958. Então, cronologicamente falando, isso é ontem. 1958 foi a primeira cadela que chegou, uma cadela americana. Não era início de criação, nada. Era uma cadela de estimação de uma grande representante do, salvo engano, uma embaixatriz que veio morar no Brasil e trouxe uma cadela do canil Kralcrest, que era um canil extremamente afamado nos anos 50 e início dos anos 60. E essa cadela veio, foi a primeira africanada registrada no Brasil. A criação, possivelmente, uma década depois que se iniciou. E eu consigo alcançar dos anos 70 e meados dos 70 para frente. Que daí a raça realmente ganhou uma popularidade. E aí teve uma explosão no início dos anos 80. Dezenas de criadores, expositores, especializadas. A raça ganhou uma popularidade muito grande. Foi o grande auge numérico da raça no país. Foi um período curto, talvez uma década, um pouco menos, dessa pujança toda. E toda a nossa escola, naquele momento, absolutamente toda a nossa escola era norte-americana. Tudo que aprendíamos, tudo que víamos, linhas de sangue, todo estudo, tudo que se aprendeu, Estados Unidos. A Europa se abriu muito tempo depois, bastante tempo depois. E depois, outras raças, com certeza também, a Europa hoje é uma referência e um celeiro. Mas naquele momento, anos 70, 80, 90, Estados Unidos. Sempre. Nossa escola, nossa motriz, nossa norte-direção, bússola, Estados Unidos. Bom, alguém quer complementar alguma informação? Só chamar aí. Aqui o Abner Idardi, aqui, o teu xará aqui, ó. Quero saber sobre o nosso saudoso budogue campeiro. Saudoso? Não sei o que ele é saudoso, mas nosso orgulho budogue campeiro. Beleza. Abner, vai em pauta.sistema.pet.com. Vocês aí que estão nos assistindo podem ir em pauta.sistema.pet.com depois da live. Sugiram temas pra gente, tá? Então a gente ouve o vídeo, tem um videozinho lá da Georgia, escuta o videozinho, passa umas vidas e contribua com a gente, né? A gente também quer ouvir vocês e deixa lá a sugestão ali, deixa os criadores que você quer ter aqui com a gente, a gente vai analisar com muito carinho. Oi, Eduardo, teve uma pessoa que pediu pra colocar uma foto que ela não tava associando a raça com o cão, que ela queria ver como é que era. Então, era isso que eu ia... Vamos lá aqui, ó. A Roberta, né? A Roberta Teres. Como essa raça, pelo nome, não estou sabendo. Coloca uma foto. Então vamos lá. Roberta, você tem sorte que hoje os criadores foram muito generosos com a gente. Tem foto. Tem bastante foto hoje, aí a gente vai... Vamos começar pela letra A, já, Bineiro? Então a gente vai aqui, só deixa eu preparar aqui pra mostrar bonitinho aqui. Então, modo de apresentação, tirar essa brinha aqui e a gente coloca aqui, ó. Ó, vamos lá. Isso aqui é o African House. Pra quem não conhece... Quer dizer, quem não tá associando o nome à pessoa, né? Porque conhecer, eu acho que o pessoal conhece. Conhece. Quer falar um pouquinho sobre quem é, Abra? Falo, claro. É a minha obra-prima. Esse é o Turim. É o African House número 1 de 2019. Essa é a Izzy. Mora aqui comigo, a minha veteraninha. Ela, tem uma foto dela que eu vou te pedir mais pra frente. Ela tem uma pelagem mais escassa. Ela seria um exemplo de um cão com pelagem mais antiga, né? Talvez essa seja a terminologia. Essa é ela também. Esse é um dos que eu trouxe. Isso aí é poupilho, você tá falando? Isso aí é poupilho. Esse não. Esse não. Ah, tá. Não. Esse é um filhote de quatro meses. Mora no sul. Eu acho legal a tosa ali, parece uma... Não sei se é tosa, se é o pelo crescendo. Não, é o pelo crescendo. Eles nascem um pouquinho pelo. Fica parecendo um pão enchendo. É. Ah, legal. Esse aqui é uma fêmea. Esse aqui, se vocês não estão reconhecendo, é o cão da chamada, né, pessoal? Isso, essa é a Ibe. O Moscou. A ninhada deles dois, bebezinhos. O Turim tá ali. Essa é uma cadela muito importante pra mim. A tela vive. Eu adorei o rosto meio... Eu não sei se é por causa da idade ou se é a cor mesmo. É meio branca. É as duas coisas. Ela é um cinza, né? E também ela já tava com nove anos nessa foto. Ela tava com a cara mais branca também. Poxa, achei linda essa cachorra. Ela é muito bonita. Aí ela também com nove anos. É muito especial pra mim essa cachorra. Moscou o bebezinho. Nós dois. Essa cadela... Deixa eu falar um pouquinho dela. Essa cadela é dos anos 70. Ela chegou em 79 no Brasil. É uma cadela americana. Da saudosíssima Lilian Keberfosh. Que foi uma das grandes criadoras no Brasil. Uma referência. Eu reverencio o nome dela. Dentro do que ela fez. Dentro do Brasil foi extraordinário. Essa cadela foi a primeira cadela com essa coloração. Que nós chamamos de dominó. E ela chegou e foi um impacto. Porque ninguém conhecia. E é uma cor linda. Uma cor muito chamativa. É uma diluição da cor Black & Tant. E varia muito nas tonalidades. Como é que você registra essa cor hoje? Então. A cor se chama dominó. Só que hoje nós temos um sistema dentro da CBKC que limita as cores. E eu até conversei com o Paulo outro dia. Eu falei. Olha. Eu acho que não dá para a gente se apegar a detalhes tão pequenos. Então. Se a CBKC quer registrar como um bicolor. Eu não me importo com isso. Eu sei tecnicamente o nome da cor. E deixa esses nomes. Porque a raça tem 25 cores. Dentro do sistema CBKC talvez tenham 10. Então não encaixa. E eu acho que não cabe muito esse empate. Criar um mal-estar por conta de uma nomenclatura de cor. Essa cor do saluque tem um nome. Griso. No cocker inglês tem outro nome. Que é sable. No afghan round dominó. Pouco importa. A cor dominó. Que tem um nome muito engraçado. Por que dominó? Porque existe uma fantasia norte-americana de carnaval. Que tem essa marca. Como se fosse um capuz. E um manto escuro por si. Abre, né? Sim. Não dá muito spoiler de cor. Que a gente já vai falar de cor. Ah, sim. Mas é por isso que tem esse nome. E ela foi a primeira cadela que chegou. Dessa cor. E foi o choque. Não, legal. Ela é filhotinha aqui. Tá vendo? Aí eu com uma ninhada. Essa cadela é uma cadela com menos pelagem hoje. Tá? É uma cadela de criação minha. Ela tem menos pelo. Essa é uma tia dela também. Com o mesmo tipo. Com menos pelagem. Tá, mas tá tosado. Tá tosado. Não. Isso é natural. Não há nada de tosa. É natural? É natural. A gente até brinca dizendo que quando eles têm essa pouca pelagem nas patas, a gente considera como áfegas de bota. É a maneira como se expressa... A expressão que se utiliza para distinguir um animal que não tem a pelagem completamente cheia dentro das patas, entendeu? E essa falha é natural. Nasce assim. Mas tá dentro do padrão? É aceitado? É aceitado. Super dentro do padrão. Extremamente aceitado. É. É isso aí. O aborígene que eu falei antes, é isso aí. Ele é muito parecido com isso. Ainda tem menos pelo ainda, que eles falam que é o áfrio aborígene. É, porque eu não imagino um cara lá no meio do Afeganistão, que a gente sabe que é um país que sempre, historicamente, sempre foi muito consumado, o cara cuidando de um animal com pelo, né? Ah, não, não, não. Não. Faz tempo, hein? Faz tempo. Esse cão é um ícone para a raça no Brasil. É um cão que talvez qualquer entusiasta da raça conheça. Cocho em pina colada, do senhor Walter Laceda, já falecido, um criador que fez um trabalho lindo na raça aqui. E é um cachorro importantíssimo para a carreira do handler de Vonei Razeira. Foi um cachorro muito marcante para a carreira dele e marcante para a raça. É um cachorro que hoje seria atual, bonito, desejável e bem visto, com certeza. Você está dizendo que esse aqui é o Razeira? É o Razeira. Anos de 80, anos 80. Aí são fotos de cães que marcaram aí uma época. Eu acho que essa pessoa está aqui nos vendo, Lázaro. Verdade. Esse cão, na minha opinião, é o cão que melhor representa talvez a primeira fase da criadora Lilian Keberfurt. É o Dereck e o Golden Brinco. Eduardo, tem uma pergunta aqui da Tabata. A gente vai responder no final ou pode ir interagindo? Gente, a live é de vocês. Eu vou trazer a pergunta da Tabata aqui. Então, pode falar para a Tabata aí. É uma raça recomendada para a companhia? Como seria o temperamento deles? São cães mais agitados ou mais tranquilos? Só deixa eu ver se tem mais alguma fotinha aqui. Mas pode ir respondendo, Lê. A live é de vocês, gente. Pode ir respondendo. Então, eu brinco dizendo que os afegans têm duas etapas. Até os dois anos de idade, eles são cães que têm um desenvolvimento, talvez até social deles, um pouco tardio. A maturidade para o afegans chega com mais tempo do que das grandes raças do público. Então, é um animal que tem um comportamento de filhote até um ano e meio, até um ano e dois meses. Então, é um animal de personalidade muito forte. Mas depois que passa essa primeira fase da adolescência, e quando ele se torna um cão adulto, ele se torna um cão extremamente equilibrado e um ótimo cão de companhia. Ele é independente, reservado. Não é um cão que vai estar fazendo festa constantemente. Brincam dizendo que afegans têm até comportamentos muito semelhantes com gatos, pela independência dos cães. Até brinca-se também, havia um mito dizendo que afegans era um cão burro. Bem, na verdade, eu acredito que seja o contrário. E olha que não estou falando isso porque sou apaixonado pela raça. Mas eles são tão independentes que eles são com um meio de autossuficiência. Eu acho que os outros criadores aí podem me ajudar nessa fala. E eles também interagem hoje em dia com o processo de seleção genética e de trabalho sobre temperamento. Eu crio outras raças, participei até de uma outra live aí. E são cães que convivem muito bem, os meus pelo menos, entendeu? Com cães de pequeno porte. Quando adultos, eles têm uma dimensão do tamanho deles, o tipo de brincadeira deles também. Pode dizer que você também criava Cão de Cristo Chinês, que você cria Cão de Cristo Chinês. E quem quiser conferir o vídeo, está aqui também a live de Cão de Cristo Chinês. Isso, assiste aí. Eu acho que vale ressaltar também, Rodrigo, que muita gente acha que o Afghan Hound é um cão de luxo, como o Maltese, vai ser um cão que vai ficar deitado no sofá com o seio e tudo ali. Tem que lembrar que ele é um cão de caça, então o instinto dele de caça ele vai ter. Ele tem esse instinto de caça. Por causa da pelagem, ele não é um cão de luxo. Você consegue ter um Afghan Hound num apartamento, isso vai tranquilo. Mas tem que acostumar desse filhote. Mas tem que ter um sofá para ele, né? É, ele gosta de um sofá. Mas tem que destruir também. Então é isso que eu estou falando. Ele não é um cão de luxo. no colo não vai ser qual é o tamanho. Mas não é um cão que vai ficar quietinho ali, deitado. Fica. Mas ele vai ter que gastar energia também. É um Hound, é um cão de caça. É um galgo. É um galgo. É, além do galgo, é um cão de caça. É um Hound. Ele é usado para caçar lebre no deserto. Ô Abner, eu tirei aqui. Tem que ser um lado. Tu quer comentar alguma coisa dessas fotos que eu passei aqui? Não, é... Essa cadela também marcou muito a época. Ela foi uma matriz extraordinária. Muitos filhos campeões e lindos. Uma cadela também americana, da criadora Renata Prieto, Canil Raneiher. Esse é o Turim. É um cachorro meu, de criação minha. Como é que chama essa cor? Chocolate? Não. Não, ele é meio achocolatado, mas nós chamamos de cinza ou azul, né? E cada... Azul é uma cor muito particular, porque cada cachorro vai ter um tom. É impressionante. Essa é uma pelagem que as pessoas querem hoje em dia, tá? Tá, fechou de bola. Essa é uma... É, essa é a pelagem... Já tem mais foto, pessoal. Calma que já tem mais foto. Todo mundo aí mandou foto. Já vou mostrar daqui a pouquinho. Uma outra coisa que eu acho que vale a pena comentar é essa questão do Afgan ser considerado um cão burro, né? A questão não é essa, até que o Rodrigo falou. Não é a questão que ele é burro. Ele é esperto até demais, porque ele faz o que ele quer, a hora que ele quer e quando ele quiser. Se for conveniente. Ele não tem submissão. Ele não é submisso. Não, não. Não é um cão submisso. Eu tenho uma cadela que ela abre qualquer porta. Qualquer portão, qualquer porta ela abre. Tem que ficar com o cadeado e o cadeado trancado e sem a chapa. E não pode ter senha, senão ela memoriza. Não, não pode ficar a chave, que ela dá um jeito de rodar e quebrar essa chave. Ela abre qualquer portão. É, é. E tem um filhote também, até filho dela agora, o Tiago até comentou ali, um filhote, vai completar quatro meses ainda. Ele já, antes dos três meses, ele já aprendeu a sentar, a deitar, a ficar, a buscar, a bolinha e trazer de volta. Que eu falei com o Tiago, que eu falei, olha, um afro levar uma bolinha e trazer duas vezes, você está conseguindo sucesso. Porque os meus vão, mas trazer não traz. Eles até vão atrás, mas olha para a sua cara e volta, você embola e passa direto. Ah, legal. O Mauro Atala está perguntando em que ano que foi essa exposição. Foi no dia 14 de julho de 1985, o seu Mauro. Foi ontem. Então, assim, é um galgo, né? Ele não é uma raça burra, não. Ele é muito inteligente para fazer o que ele quer, a hora que ele quer e se ele quiser fazer. Eu tive um contato, eu já estava conversando com o pessoal antes da intralive, eu tive contato com o Afgan faz mais de 20 anos. E eles tomam qualquer galgo, e eu fico impressionado com isso. Quer dizer, você joga uma bolinha, você tem que jogar com um canhão. Porque se você jogar a bolinha com toda a sua força, ele dá duas passadinhas e já chegou lá, né? É rápido, é rápido. Então, assim, é uma raça que também, quando resolve andar rápido, gente, anda bem rápido. Uma coisa também que foi falada aí de temperamento, acho que o Abner pode até me ajudar nisso aí. Antigamente, os cães eram bem mais bravos, não é, Abner? Teve uma seleção aí de uma melhora do temperamento dos cães. É, sobretudo... Quando eu criava a Collie, eu conheci um, também é 1980, 90 e poucos, eu conheci um criador que tinha África e Doberman. Ele falou assim, os acidentes que eu tenho de mordida e de ataque que eu tenho no meu canil, são todos de África. Então, eram cães bravos. Os meus parecem pudo. Quer ficar perto, não é aquele colado. Vão com qualquer pessoa, qualquer um passa a mão. Com outros cães também não tem problema nenhum. Então, é uma melhora também que os criadores começaram a fazer isso, de melhorar esse temperamento do África. Esse gênio deles de não... Eles não gostam de ficar tendo carinho constante. Eles não querem carinho constante. Eles não te procuram o tempo inteiro. Então, eu estou aqui no quarto e tem uma deitada aqui no fundo, aqui comigo. Está deitada na cama. Ela vai passar a noite toda aqui ao lado. Então, eles não são como os toys que ficam o tempo inteiro querendo carinho, querendo atenção, colo. Eles são tranquilos, cães tranquilos. Você gosta de ficar perto da gente, não é, Dias? Você gosta de ficar perto da gente. É, não colado. Não, legal. Eu vou fazer a pergunta aqui da Sara, para o Rodrigo, que ele está quietinho. O Rodrigo gosta de ficar quietinho, só ouvindo. As cabelas de botas produzirão filhotes de botas? Machos que têm pelagem mais abundante sempre? A castração ajuda na beleza da pelagem? Ela fez um monte de perguntas aí. Então, vamos lá, para a primeira. Quem tem bota, transmite bota? Quando a bota é hereditária? Quem tem bota pode transmitir botas. Mas, como quem não tem botas, também podem dar ninhadas com animais de bota. O afegan, ele tem uma... Acho que por ser um cão primitivo, né? E eles trazem com muita facilidade linhas genéticas antigas e características antigas das suas linhas, né? Então, você pode ter dois afengas maravilhosos, extremamente peludos, altamente fluffys, né? Com muita, muita volume de pelagem. E, de repente, numa ninhada, nascer um animalzinho com botas. É totalmente possível. Eu acho legal que o pessoal aqui já começa a fazer as perguntas. Já parece que já sabe o que eu vou fazer, né? Então, assim... Calma, gente. Eu vou fazer as perguntas ali. Pessoal, muito obrigado pela interação. Vocês estão interagindo bastante. Eu vou tentar fazer o máximo de perguntas de vocês possíveis. Mas acho que tinha mais perguntas, não tinha não? Sim. Calma, calma, calma. Isso, tem uma pergunta de macho também. Isso, é exatamente o que eu vou fazer. Calma, pessoal. Calma, calma. Então, assim, os machos... Então, vou trazer de novo a pergunta da Sara aqui. A sua segunda pergunta, Sara. Os machos têm pelagem mais abundante sempre? Quem quer responder essa? Posso falar? Vai lá, Diego. Posso falar, Diego. Normalmente, os machos têm mais pelo, sim. E tem uma coisa que, nas fêmeas, acontece muito. É que elas têm uma perda de pelo após o cio. Sempre após os cios, tem uma perda considerável aí. Então, até que recupere esse pelo, passa um tempo, já vem outro cio. Mas isso vai muito da linhagem também, vai muito... Tem muita relação com a linhagem que a gente está trabalhando. É, isso foi mais ou menos uma pergunta também com relação ao que o Wagner falou. O Wagner me responde uma coisa. Por que as fêmeas de áfrica perdem pelos nas patas quando entram no cio e ela perde o volume de pelos, principalmente as fêmeas de cor dourado e marfim? Sim. Falada, falada. Vamos lá. Fêmeas, tá? Em geral, todas as fêmeas perdem pelo no cio. Raramente tem alguma que não perde pelo. Só que tem fêmeas que são muito peludas e vão continuar peludas mesmo após o cio. Vão perder pelo nitidamente. Você vai perceber que perdeu pelo, mas a pelagem se mantém. Cadelas de pelagem já escassas, com as oscilações hormonais do cio, elas vão ficar peladas. A minha cadela dourada, a easy, fica com franjinhas e o resto vai embora. A castração elimina toda essa oscilação hormonal. Mesmo as cadelas com a pelagem muito escassa, vão ficar extremamente peludas quando forem castradas. É, isso acontece em várias raças, né? Você castrou assim. A fêmea tá preparando, ela tem que limpar a teta pra poder estar com a teta exposta, pra poder amamentar o filhote. É hormonal, é uma coisa da natureza. Ela entra no cio, você vê que a sacada de pelo acontece mais de caminhos, meses depois. Sim. Então, ela pede ou não, ela vai perder pelo. Aqui o Bob também tá... Me recordo, nos anos 90, uma áfrica participou da novela Mulheres de Areia, virou febre no Brasil. Eu não sei, eu não tava nos anos 90. Era uma áfrica dourada. É. Mas não chegou a virar uma febre no Brasil. A raça ficou mais conhecida, mas não... Febre, não. Vamos ver aqui. O Alexandre aqui perguntou aqui, quando um afro-hound atinge a vida adulta, né? A idade adulta. Dois anos. 15 meses, não. 15, 18 meses, né? Ele já tá... Dois anos, mas assim, maturidade mesmo, dois anos. Dois anos a maturidade deles. Aí o Bob aqui pergunta, mas existe cor mais peluda? Não, não acredito muito nisso, mas pode ser. Mas assim, existem dourados de pelagem escassa, assim como existem dourados de pelagem muito abundante. Existem dominós de pelagem escassa, assim como existem dominós de pelagem muito abundante. Eu não acredito, assim, não vejo, de uma forma cientificamente comprovada, características advindas exclusivamente da cor. Podem ser mais comuns em determinada cor, mas eu não acredito em genes que estejam ligados. Aquela cor vai trazer determinada característica. Não acredito. Mas, Abner, uma curiosidade. Eu, pelo menos, não reconheço, não me recordo de nunca ter visto um black canton com pouco pelo. Ou com botas. Vocês conhecem algum? Eu conheço. Eu conheço. Eu acho que são mais difíceis, assim. Pelo menos as acares que a gente tem dos black canton são animais geralmente com pelagem mais completa. Vamos ver mais algum, pessoal. Então, vamos lá, Diego. Essa aí é a constância de criação do Abner. Mais uma foto dela. Como é que chama essa cor aí? Como é que chama essa cor aí? Blue Brindle Dominor. Ela é a tigrada de azul com dominó. Esse é o Rui, meu cachorro, meu padreador, portado da Itália. É azul, é isso? Não, ele é black and dwindle. E ele... Ele clareou. Ele clareou quando chegou aqui no Brasil, ele clareou. Não sei se foi o sol ou se é da genética dele mesmo. Mas ele deu essa azulada. É o mesmo cachorro? É o mesmo cachorro. Esse aí se converteu para o islã? Isso aí a gente usa... Chama um snood, né? A gente usa essa touca para poder proteger as orelhas. Para eles não... Dá água. Dá água, né? Basicamente a água. Para poder não... Então, quando vai tomar água, entra com a orelha, molha a orelha toda. Então... São os cães que normalmente estão em campanha. Vocês colocam essa... Como é que chama esse turbante? Como é que chama esse... O snood. O snood. O snood, né? É, uma toca. O snood. Eu adorei essa. Pessoal, olha a cara de satisfação do criador, cara. Essa foto aqui está fantástica. Quem é esse cara aqui? É o Rui ainda? O mesmo cachorro? Essa é a minha filha que participa de competições de Händler Jr. Com a Mafalda. É a mesma cadela, a Mafalda, uma fêmea. Importada da Croácia. Outra fêmea, é a mesma fêmea importada. E o Rui. O Rui andando aí numa exposição qualquer da vida. Deve ser nos Grandes do Sul, né? A foto da Carla. Eu acho que foi em São Paulo. Até interessante. Tem uma pergunta da Silene e do Hélio Brito aí. Perguntando nos dias de hoje quais são os países referência na criação de África. É, ela já está no spoiler. Ela já está no spoiler. Ah, já está no spoiler. É, ela já deve ter assistido... Está adiantando. Nossa. E ela já quer adiantar as perguntas. A gente já vai fazer essas perguntas do país aí. Mas a gente já vai fazer. Aqui o Wagner também já fez outra pergunta que a gente vai fazer também. Agora eu vou fazer a pergunta do Evandro, que era a minha próxima. Agora que a gente vai conversar acho que bastante sobre isso. Podem comentar sobre a manutenção da pelagem? Então eu vou perguntar aqui um pouquinho para o Rodrigo. a respeito da pelagem, né? É um pelo denso? É um pelo fino? É um pelo... Como é que é a pelagem do áfrica, Rodrigo? Então, nós vamos ter aí também a questão da variação genética do animal. Ele pede que o pelo seja um pelo liso e fino. Porém, você vai ter linhas de sangue de animais com pelagem mais longa. A manutenção do áfrica, basicamente, depois que ele atinge a idade adulta, é um banho semanal. Aqueles que utilizam o banho com óleo, óleo mineral, uma mistura. E uma escovação semanal. Isso se ele for criado, obviamente, para um... Que não tenha contato com a natureza, que não vá entrar na... Que não é meu caso, né? Que eu moro no sítio aqui, os meus são terríveis. Mas o banho tem que ser semanal. Quissá, entendeu? A cada 15 dias. Mas a escovação, entendeu? A cada dois dias é importantíssimo. Paulo, vou perguntar para ti, porque eu não fiz muitas perguntas para o Paulo. Então, assim... Mas a questão da pelagem ou outra pergunta? Não, a questão da pelagem. Essa questão da pelagem, vai o quê? Um litro de xancu por banho? Ou como é que é a manutenção? Como é que dá a manutenção dessa questão? Tem alguma ferramenta especial? Como é que funciona essa questão da manutenção? Eu faço parte do grooming, eu que faço dos meus cães, tá? Eles não vão em pet shop. E o handler faz o grooming quando vai para a exposição, mas mesmo assim, comigo do lado. Então, assim, eu sempre uso xampu. O que eu costumo dizer é que cada um está a sua receita. Está de banho. Então, eu vou falar como eu faço. Eu uso produto pet, não uso produto humano. Uma vez ou outra, eu uso um creme para dar um banho, um pantene, alguma coisa para dar uma hidratação. Mas eu só uso produto pet, de qualidade. Então, vai um litro. No Abu, se você puder mostrar o Abu aí, para mostrar a quantidade de pelo dele, vai um litro de xampu. Então, geralmente, eu compro xampu que tem divisão, de um para quatro, um para cinco. E vai um litro de xampu tranquilo, tá? É uma questão que você tem... Esse. Hoje ele está com mais pelo. Hoje ele está com mais pelo. Eu ia perceber que ele está meio peladinho aí. É, não. Ele está com mais pelo. Então, aí vai tranquilamente um litro de xampu e um litro de condicionador. Para dar o banho nele. Mas, assim, eu vou trazer a pergunta da Jéssica aqui. E dá problema de pele? Tem problema de pele ou... Nunca tive problema de pele. Nunca tive problema de pele. E acho também que ninguém nunca teve aí. Não. Temos um segredo para isso. Ele tem que ser muito bem secado, né? A secagem tem que ser muito bem feita. Porque se fica úmido aí, vai dar uma dermatite, um fungo, alguma coisa vai dar aí. Ele tem que estar muito bem seco. Quando você dá o banho, ele tem que estar muito bem seco. Como o Afegan toma banho necessariamente semanal, o banho dele é semanal, uma dica para não ter problema de pele é no dorso não passar absolutamente nada. Onde a pelagem é curta, na cela, apenas água. Ali é o fornecimento de oleosidade para a pele toda. Então, eu nunca passo nada no dorso. Nem shampoo, nem creme, nada. E o cachorro vive 12 anos sem ter um problema de pele. Ô, Paulo, mas essa parte... Uma coisa interessante de falar, no África você nunca usa rasqueadeira, que é aquela escovinha quadrada com umas garrinhas. É sempre a escova de pino, sem bolinha na ponta. E essa parte aqui de cima, ela é... Essa parte de cima, que o África comentou, ela é tosada aqui assim? Então, no padrão, né? Se fala que o África você não faz tosada nenhuma e não usa tesouro em lugar nenhum. Que isso aí tinha que ser natural. O que a gente fala de trim natural. Essa parte do dorso, ele não tem. No pescoço também, se você levantar a orelha, a lateral dele também não vai ter pelo. E na cauda. Mas são pouquíssimos cães que têm esse trim natural. Então, isso aí você faz arrancando mesmo. É o stripping. Você não passa a máquina não, vai na mão mesmo. O rosto aqui também é liso, assim? É depilado nisso. Eu acho que tem aquele focinho, né? Que a gente fala de cara de macaco. Mas isso cai, tá? Isso cai. Quando chega na fase adulta, que vem os hormônios, isso cai. Esse pelo cai. Esse aí quem é? É o Abu também. E você vê como é que vai mudando a cor. Olha, essa aí é uma fêmea filha do Abu. Você vê a cor dela agora e ela agora. Essa foto foi agora, antes dela parir. Então, muda demais a cor. Essa é filha do Rui. Tu tá dizendo pra mim que isso aqui, na tua visão, é cara de macaco. É isso que a gente chama de que ele tá com cara de macaco, tá vendo? Ele fica parecendo um babuínozinho. Essa é filha do Rui, do cachorro do Diego. Esse também é um azul, mas aí ele tá com quase um ano. Esse foi um macho. E aqui o dorso tá com... É porque como a idade dele, então você não tira tudo. Você começa tirando aos poucos, entendeu? Entendeu? E ele tem um mandarim. Se você... Volta aí, que é uma característica da raça. Volta. Que é essa barba ali, ó. No Alec, naquele macho. Não, no outro. Passa. Não, não. Passa. Pra frente. Não, pra trás, quer dizer. É pra frente agora. Não, pra frente agora. Isso. Não, não. Passa mais agora, no próximo. Pra frente, pra frente. Pra próxima. Aí. Isso. Aqui, ó. Essa barba aí, ó. Isso chama mandarim. Tá? É uma... O animal pode ter ou não. É desejável que tenha. Né? É desejável que tenha? Mas não são todos que têm. Isso chama mandarim. É um cachorro azul. Qual é a função disso aqui? Qual é a função disso aqui? É beleza. Vai ficar bonitinho, de barba, ué. É charme. É, ó. É charme. O Carvalho tá perguntando... Esse é o mesmo cão também, que veio da Rússia. O Carvalho tá perguntando... Mas já são os filhos que é da Vega com esse azul. São dois azuis e foi uma ninhada super colorida. A gente esperando só azul, nasceu até branco. E aí eles estavam com três dias nessas fotos. Legal. Deixa eu já voltar aqui. Vocês estão curtindo, né, pessoal? A foto desses cachorros bonitos, né? O Carvalho tá perguntando aí, Eduardo. Quantas horas secando? É, então. O Bob tá perguntando aí. Pô, pelo fio, molhado. Nossa! Quantas horas secando aí. A questão... Assim... A questão... Porque eu dou banho... Se você pegar, dá o banho e já ir direto secando... Porque eu faço o seguinte. Eu dou o banho... Deixa eles correndo... Até pra tirar o excesso. Aí depois que eu vou secar. Mas se você fizer uma coisa direto, né? Dá o banho. Já botar em cima da mesa. Que eu acho uma loucura. Que você botar uma haste pingando em cima da mesa. É, vão ser horas. A média seria umas três a quatro horas, né, Abel? É, eu particularmente acho que a gente tem que aproveitar muito o clima que a gente vive. Que é calor. Que é, né? Uma boa parte do ano não chuvosa. Então eu dou o banho e coloco num pátio limpo. Onde não tenha terra, não tenha grama. Nem toda casa é possível isso. E deixo correr, deixo correr. Vai pra mesa só quando eu tiver úmido. E aí eu vou terminar. E ainda assim vai umas duas horas e meia grumando. Se eu for colocar o cachorro pingando na mesa, cinco horas secando. É uma loucura. Pois é. Pois é. E outra coisa, além do que eu falei, né? Da rasqueadeira que não se usa. Também é o soprador. O soprador pode até usar. Igual o Cleiton, que é o rando dos cachorros. Mas ele usa o soprador nos áfricas. Não tem problema nenhum. Mas se você não souber usar o soprador, vai embolar tudo. Vai embolar o pelo todo. Então pra usar o soprador tem que saber usar. Se usar errado, vai embora. Teve uma outra pergunta ali da Kátia. Por que óleo mineral na pelagem? O óleo é uma proteção que você vai dar pra pelagem ela não emboar. É, mas não são todos que usam, né, Paulo? Oi? Não são todos que usam. Eu não uso óleo. Não, eu não uso. Eu não gosto. Eu acho que fica muito empapado. Eu não usei. Eu não gosto. O Rodrigo usa. É. É assim, você mantém mais a pelagem do cão. Eu não gosto que eu acho que vai grudar poeira. Poeira, sei lá. Eu acho que fica aquela coisa muito grudada. Mas o óleo é pra isso. É uma proteção pra ele não embolar. E mantém mais o pelo também, né? E o pessoal que tem o ácido em casa ali, tem o pet e tal. Dá pra mandar uma vez por semana pro pet shop e não precisa tosar? E se precisar tosar? Dá pra tosar? O problema do pet shop é que eles vão tacar a máquina, né? Eles vão passar a máquina. É difícil você achar um groomer que trabalha num pet shop que tem experiência com trimming de áfrica, fazendo stripping. É muito difícil. E se você achar, não vai ser tão barato. Eu acredito que em torno de 500 a 700 reais pra um profissional fazer um trabalho deles. Uma vez por semana? Pois é. Não, não o banho. Não, eu tô falando levar num pet pra fazer o trimming, tudo certinho. No trimming você não faz alguma vez por semana, né? O trimming dá pra você manter. Tô falando em questão de um profissional que conheça a raça, que sabe fazer o trimming, né? Com o strip, com a técnica certa. E eu acredito que seja em torno disso, de 500 a 600 reais ainda em São Paulo. Em São Paulo, isso. Então, até o Tiago... Se você levar, eles vão passar a máquina. Eles vão passar a máquina. Eu acho que o Tiago também trabalha com... Isso, o Tiago é um aí, ó. O Tiago é um que tem experiência e é gruma que trabalha numa pet. Ele, com certeza, faz a coisa. Ele dava banho de ESCK, 4 a 5 horas. Hoje, uma hora, já tá pronto. Tosei, ó. Ah, por isso que eu tô fácil. Aí vai fácil. Pô, Tiago, já deu até preço, ó. Banho na loja onde o trabalho custa 250. Onde é que você trabalha, Tiago? Põe aí que a gente coloca aqui. O Tiago, e quanto que seria um trimming? Olha aí, Tiago. Já tá fazendo consulta ao vivo aí. É, porque o Tiago, ele sabe fazer. O Tiago sabe fazer o trimming. Então tá, quando ele botar, a gente coloca em tela aqui. E eu vou perguntar agora uma coisa pra vocês com relação ao perfil. Qual é o perfil de proprietário que vocês, vamos dizer assim, um ideal, aquele que vocês acreditam que vai dar mais certo, não vai ter problema de adaptação? Qual é o perfil de... Às vezes eu sei que os criadores... Não, qualquer um, qualquer família. Eduardo. Qual é o perfeito? Fala, Rodrigo. Só um minutinho. Antes de passar esse tema, uma pergunta importantíssima, principalmente a gente que teve essas linhadas últimas, mas eu acho que passamos muito por isso, é da Sara, quando ela pergunta a recomendação da castração pro Áfega. Por ser um cão de grande porte, também não sei se todos concordam com isso, eu não recomendo a castração pediátrica pra esses animais, por conta do desenvolvimento da estrutura óssea do animal, que vai, obviamente, acho que tem várias pesquisas a respeito disso. para as fêmeas, após o primeiro cio, que deve acontecer com um ano e meio, um ano e oito meses, há relatos. Eu tive afegãs que entraram com dois anos no primeiro cio, e os machos, depois de um ano e dois meses, que é o que eu recomendo para os filhotes que são vendidos para a companhia aqui em casa. Eu já tive duas linhadas, na minha primeira linhada eu não vendi com esse contrato de castração, agora eu vendi. Os animais foram, quem ia para a PET foi com o contrato de castração. Eu coloquei a idade mínima de 18 meses, igual por causa desse problema que o Rodrigo falou mesmo, de questão de desenvolvimento, de tamanho, de ossatura e tudo. a castração pediátrica também não acho legal. E eu coloquei 18 meses. O Tiago já disse aqui, 600 contas, só não disse onde é que é. Então eu não fugi tanto, está vendo? Eu farei uns 500, 700 reais, eu imaginei isso. E tu não está ganhando comissão, não é, Paulo? Não, não. A Sá falou, graças a Deus, eu mesmo dou banho nos meus. Para quem tem um, dois, assim, é um momento muito, embora dá um trabalho do caramba, é um momento de uma relação muito legal entre o proprietário e o cão. É isso que eu falo. É uma conexão, você queria uma conexão maior com o seu cão. Aí o Tiago botou aqui, percebi que depois que castrei a mim, é o pelo mais que dobrou. Já era tenso manter o pelo. É, isso é bem comum com as fêmeas castradas, geralmente de qualquer raça, o pelo ganha volume, ganha densidade, não cai tanto. Geralmente acontece com cada raça. A Andrea perguntou aqui, o que pode acontecer do afro não entrarem no cio? Aí é um problema reprodutivo, porque uma hora ela vai ter que entrar no cio. Elas são tardias, isso é normal. A partir de... É muito difícil. Também é muito comum. Desculpa, eu ia falar que também é muito comum o cio seco, né? Eu tive recentemente isso aqui em casa, numa cadela que vinha tendo cios absolutamente característicos, parava de comer, a vulva tinha aquelas oscilações, começava o sangramento, normal, e essa mesma cadela agora, entendeu? Fez um cio totalmente invisível. Quando a gente veio perceber, os machos já estavam se animando para namorar. E nem a vulva também alterou tanto de tamanho como anteriormente. Então, pode ser que a sua cadela, dependendo da idade, fez um cio seco, e você não percebeu. Opa, Paulo, Paulo, foi no banheiro ali, daqui a pouco ele volta. Então, deixa eu botar mais aqui as fotinhos que a gente tem aqui. Eu voltei, é que eu esqueci de pegar o carregador do Note aqui, estava a bateria, já estava indo. Ah, vai mesmo. Então, aqui, De quem são esses cachorros agora? Faltou quem? Faltou quem? Essa aí é a cadela minha, que nasceu aqui em casa, ficou aqui em casa. Ela é uma clássica filhote dominó. Ela é a mesma cor daquela cadelinha que o Abner falou, que foi a primeira que, acho que a primeira importada de uma criadora. É, a primeira que chegou no Brasil. Ah, a primeira que chegou no Brasil. Então, a coisa é muito selenante. Hoje, o nome dessa cadela é Hami Tzetsun, a Hami, e ela está completamente diferente. Ela clareou, ela é um creme azul. Ela está agora com, ela está mais dourada, permanecendo só com doce escuro. Esse é o Berlim, um cão que o Abner importou. do canil da Alemanha e hoje mora aqui em casa com o Nosco. Aí ele, o rapaz. Veneza, nossa grande paixão, a primeira, tudo começou nela. Ela é da criação do Abner também, é uma morachá, filha também de dois cães, de duas importações, um projeto muito lindo, que deu nessa ninhada o que foi o número um do Brasil. Ela é mãe daquela dominó que você mostrou. Tanta coisa aqui, gente, hoje tem tanta foto para mostrar, tanta coisa que... Mas deixa eu voltar para aquela pergunta, qual é o dono ideal? Qual é o... Qual é o perfil, assim, de proprietário que vocês mais buscam? Olha, eu acho que o principal é já ter contato com cachorro, qualquer que seja, já ter tido algum cachorro, já ter experiência de ter tido algum cachorro. Acho que é o principal. E conhecer a raça também. E a gente já fala tudo também, né? Já... Tem que conhecer as peculiaridades da raça. Tem que conhecer as peculiaridades da raça, do comportamento que a gente comentou no início da live. Eu acho que é o mais importante. Mas, assim, é uma raça para... Vamos lá. Deixa eu ajudar vocês. É uma raça para pessoas mais idosas, é uma raça para pessoas que são mais... Gostam de fazer exercício, é uma raça para as pessoas que gostam de ver Netflix, sentados no sofá, é uma raça para quem mora num apartamento pequeno, num apartamento grande, num sítio, numa casa. Vamos... Vamos... Vamos explorar um pouco mais aí. Como é que é o perfil aí que vocês imaginam quando você tira uma linha e diz poxa, esse aqui seria legal nesse tipo de perfil? Obviamente que os cães se adaptam ao dono, né? Vocês já citaram que você pode ficar sentadinho e tal, você pode estar num apartamento. Mas vamos dizer assim, aquele dono que vocês imaginam como dono ideal. Então, eu não recomendaria em circunstância nenhuma que um afegã fosse para um lar de pessoas inexperientes, né? É um cão que não deve ser um cão de entrada para ninguém que nunca teve um pet e se aventurar. Depois, como eu falei anteriormente, quando eles atingem a maturidade, né? Eles se tornam cães extremamente tranquilos e companheiros, até silenciosos, né? Enquanto não, requer um nível de atividade. Até porque ele é um galgo, é um cão de grande porte e a movimentação, exercícios para esse animal é importante para que ele não desaline, né? Não fique com os aprumos, com problemas de patas, tortas, ou que isso interfira no desenvolvimento do animal, né? Sem dúvida nenhuma, também não recomendaria para pessoas que não têm tempo, porque acho que todo mundo já passou por isso, um áfegan sozinho e deixado sozinho dentro de casa, quando eles estão bem abandonados, eles se tornam profundamente destrutivos. então, é importante que quem almeje ou sonhe em ter essa raça saiba que junto com os bônus da beleza e da elegância e do privilégio de conviver com esses animais vem os ônus também e que são muito importantes nesse momento que eu sei falar. E principalmente também que a gente sempre fala, que eu sempre falo também, ele não vai, você vai pegar o cachorro e colocar dentro da sua casa ou dentro de casa, o que for e a pelagem vai ficar daquele jeito, igual vocês estão vendo aí na foto, aquilo dá um trabalho, você tem que ter uma manutenção. Teve na outra ninhada que eu vendi, eu vendi um filhote, eu falei com a mulher, ela falou, dá trabalho, você conhece? Ah, não conheço, meu sonho é ter um. Antes dele fazer um ano, ela tosou. Não tenho nada contra quem tose, entendeu? Mas é, é uma pelagem, ou você vai ter um gasto no pet shop ou você vai ter trabalho em casa. Ela falou assim, não, eu sou aposentada, eu mesmo vou cuidar da pelagem, não deu conta. Como eu tenho também, no caso aí o Adriano, ele tem um cachorro de criação minha, ele cuida da pelagem, o cachorro dele tem uma pelagem exuberante, mas dá trabalho, você tem que ter dedicação para isso. Sem cuidado, a pelagem não vai ficar assim. Posso falar um pouquinho? Claro, eu tenho. Eu acho que não tem um perfil engessado, definido, o perfil varia muito. Eu tenho africanos vivendo com pessoas idosas, eu tenho africanos vivendo em casas com crianças, eu tenho africanos, mas eu acho que o público que se apaixona pela raça também é um público meio específico, porque a raça é impactante e sedutora para quase todo mundo. todo mundo acha bonito, todo mundo se seduta, todo mundo acha lindo, exuberante. Daí, a pessoa querer ter um cachorro desse em casa vai a uma distância muito grande. Então, as pessoas se impactam, ficam alucinadas, mas não necessariamente falam, poxa, esse é o cachorro que eu gostaria de ter na minha casa. É um público menor, não é um público, não é uma raça com perfil para popularidade. não porque equivocadamente a raça seja guiada a uma sofisticação, a um glamour, que não tem muito a ver com o que a raça é na essência. Isso foi uma coisa mais ocidentalizada, distorcida mesmo da raça. Associar, por exemplo, a raça a uma modelo numa passarela não tem nada a ver com a raça, absolutamente nada a ver. Essa imagem que foi colocada para a raça é um desserviço, na verdade. A raça não tem absolutamente nada desse universo do glamour e da sofisticação, do luxo, dessa forma. Então, ele pode viver em diversos lados, mas a pessoa tem que ser no mínimo disciplinada, porque a raça exige, a demanda é muito grande. Só que a demanda é grande para qualquer bichinho, seja um peixe beta, seja um passarinho, seja um hamster, seja uma tartaruga, bom jabuti, tem demanda. E a demanda é grande, é pesada. Com um, com dois, imagine com meia dúzia de cães. É muita demanda. Então, eu acho que qualquer pessoa, quando decide ter um bichinho em casa, a primeira coisa, eu estou preparado para aquilo. E o áfrica apenas exige um pouco mais. É um pouco mais de paciência, porque ele vai ser um filhote travesso, ele vai ser um adolescente rebelde, até ele se tornar o gentleman que ele vai se tornar aos dois anos de idade, em geral, eles são mesmo. Às vezes, a pessoa fala, não, mas eu tenho muito dinheiro, eu vou pagar o melhor profissional para fazer o banho. Ótimo, mas às vezes, na sua cidade, não tem quem faça. Nós estamos em grandes centros, eu em São Paulo, o Paulo em Belo Horizonte, tem facilidade de encontrar profissionais. Tem cidades que não tem, que você vai levar no pet shop, eu tenho amigos, groomers, da melhor categoria, renomados, que ligam para mim, mandam mensagem, falam, ah, Bineiro, por favor, indica outra pessoa, eu não dou conta. É muito para mim. Tudo bem, a pessoa me paga muito bem, mas eu não tenho, é um dia inteiro de trabalho. Eu perco toda a minha energia, eu não consigo depois trabalhar mais. Pessoas que trabalham com isso profissionais, então, é complexo. se você quer ter o cachorro naquele estado que a gente vê nas fotos e tal, tem uma demanda grande. Outra coisa importante é cachorro quase, sem uma exceção, precisa ter companhia. E, em geral, companhia de um outro da espécie. Eu contraindico em qualquer raça ter cães sozinhos. Por mais que a gente goste, por mais que a gente se dedique, por mais que a gente se entregue, ninguém consegue ficar 24 horas em função e cão solitário é cão com problema. Ponto. Então, eu apoio muito quando a pessoa tem um outro cão. Eu falo, que coisa boa. É metade do caminho. Um cão dá um certo trabalho. Muito trabalho. Dois cães, você dissolve pela metade. porque é necessário. Os cães são animais gregários, gostam de companhia, gostam de rotina, gostam de grupo. Tem raças que são mais adaptáveis à solidão, mas tem raças que, por exemplo, o Basserhound que nós tivemos a live semana passada é uma raça que eu adoro e eu tenho um. É maravilhoso, eu adoro ele, mas não deixe ele um minuto sozinho. Eles derrubam a casa de solidão, de tristeza, de angústia. Não pode. Então, eu acho importante. Quer ter um cão? Tenha dois. Então, mais ou menos o perfil é esse. Eu acho que ele serve para pessoas idosas, ele serve, é claro, um cão grande, tem energia, precisa ter um certo cuidado. Pessoas jovens se dão melhor com a água por conta da energia, da demanda que é. Mas eu acho que ele cabe em muitos lares. Só é uma questão do gosto. Ele não é um cão da propaganda da Margarina ou do Banco Caú. Esse é o bom do retrito. O África não tem esse perfil, o cão de família. Não é ele. É uma outra coisa. foi de bola. Então, pessoal, vocês estão curtindo aí, a gente procura trazer criadores, né, que sejam realistas, né, que o objetivo é divulgar a raça, falar efetivamente sobre vantagens, vantagens, etc. Se você está curtindo esse conteúdo, se quiser, se você não assinou o canal, assine. Se você desejar apoiar o canal sendo membro, a partir de três filas, você pode ser membro do canal, ajudar a gente aí a divulgar, se não queria, a trazer cada semana uma raça diferente. Sexta-feira, a gente sempre fala sobre assuntos em nossos gerais. Então, assim, se você puder, quiser e desejar apoiar a gente, a gente agradece bastante aí, a gente procura usar esses recursos para divulgar. Quanto mais o Facebook está cada vez mais recebido, uma divulgação orgânica, né, então a gente usa bastante para fazer uma divulgação séria. Então, se quiser, escolha o seu plano, temos o plano a partir de três quilinhas por mês, porque é três quilinhas por mês. E se você quiser colar a sua marca aqui, o seu canil, fazer sua divulgação aqui com a gente, esteja à vontade, escolha o plano para a gente. Então, se puder, seja membro, é facinho, é só clicar ali, clicar no botãozinho. Se você está no Facebook, corre lá para o YouTube e clique lá, seja membro. Tá bom, pessoal? Obrigado. Vamos lá continuar o nosso papo gostoso. Então, agora vamos para as nossas perguntinhas, começar as nossas perguntinhas clássicas que o pessoal já está fazendo, né? E aí a gente vai trazer aqui, o pessoal já estava dando os spoilers. Vamos lá. Aqui, ó. O Afro é o cão da propaganda da Vivara. Perfeito, Abner. Aqui, deixa eu trazer a pergunta lá, com relação a quantos nascem? para quem que foi que fez a pergunta. Aqui tem a pergunta do Marcos, aqui, ó. Como vocês lidam com a empolgação de eventuais compradores em razão de tantos cuidados? Deve ser um... Como é que vocês lidam quando chega o cara lá todo empolgado e vocês percebem que não é o cara certo para isso? Tem que ser honesto. Não tem outro jeito. Tem que falar que não é o perfil, não tem o perfil, não sabe direito, a pessoa não sabe direito o que o espera, o que vem pela frente. E tentar alertar, não tem outra alternativa. Porque a raça, como o Abner falou, tem uma demanda muito grande, a gente tem que tomar muito cuidado com o abandono. Tem muito abandono na raça. Porque as pessoas não estão preparadas para... Muitas não estão preparadas para poder enfrentar essa... Essa rotina do cuidado do pelo, de ser um cão de raça grande. Então, fica complicado. Entendi. Ô, Paulo, eles são quietinhos ou eles são de latim? Depende. Eu acho que vai de cada um. Eu tenho cães que são mais quietos e tenho cães que são de latim. Mas, assim, não é aquela coisa que fica o tempo inteiro latindo, igual um Bacirralde que fica o Ivano, o Ivano, o Ivano. Se tem algum barulho... Meu Deus, coitado do Bacir, cara. Ele não late. Ele uifa, ele uifa. É verdade. Se não deixar sozinho, é um silêncio total. É só não deixar sozinho. Ponto. Não tem outro cachorro? Põe uma galinha da Angola. Já resolve. Já tem uma companhia. Então, isso aí vai do temperamento do cachorro também. Vai do temperamento do cachorro. Mas não é uma raça barulhenta, né, Abro? Não é uma coisa assim, aquela coisa louca. Não. Não é. Não é. Dá um sinal. Definitivamente não. Dá um sinal. Isso é o normal de cachorro. Mas não é aquela coisa louca, aquela latição sem parar. É por um momento. É só por algum motivo. E depois, resolvido a questão, o gato passou, latiu, o lixeiro passou, já fizeram a movimentação. Acabou. Silêncio total. Eu perdi aqui quem foi que falou aqui da questão da ninhada. Aqui, o Vag. É verdade que uma fêmea de African Howard pode ter 14 filhotes ou mais de uma ninhada? Eu vou pegar esse gancho do comentário dele e vou fazer a seguinte pergunta. Quando vocês acasalam uma cadela? Na expectativa de vocês, claro, a gente sabe que pode ter um ou pode ter 16, mas na cabeça de vocês, vocês imaginam assim, vai dar, em média, quantos? Oito. Conversei com isso outro dia, até com o Abner, né, Herardo? Ultimamente, a gente está vendo muito, né? Você e o Diego. Oito. Fator. Fala. Aqui, a média é isso, né? De seis a oito, nove estourando. Mas você vê muito na Europa, ultimamente, a gente está vendo muito isso lá, até comentei isso outro dia com o Abner, ninhadas com 11, 12, 13, 14 filhotes. Eu até cheguei a perguntar para o Abner, será que elas estão dando uma suplementação para essa fêmea, para ela ter uma super ovulação? Comentei até com a veterinária também, que acompanha meus cães. Ela falou que pode ser isso de uma seleção, que uma mãe que tem uma linhada numerosa, a filha tem uma probabilidade de também ter essa linhada numerosa. Mas a média aqui no Brasil, que eu saiba, salvo algumas exceções, é isso, de seis a oito, oito, nove filhotes. Até o Bob aqui está tirando sarro, mais um se juntando ao couro da Bianca para falar do Basset. Quem não assistiu a live sobre o Basset, Raul, foi muito divertido também. Foi, foi. Depois vocês dão uma olhadinha na live do Basset, que foi bem legal. Foi quase duas horas de live, esse corpo estava legal para o bate-papo também. Eu sempre planejo fazer uma hora e meia de live, mas é muito difícil a gente cumprir. É muito difícil, porque o papo vai, falar sobre cachorro, a gente vai falando, vai falando, sempre tem assunto. Tem um tema que a gente nem entrou, nem entrou, que é saúde. Vou já dizer o Basset, olha, o Afgan, como é que é a questão de saúde do Afgan? É uma raça rústica, praticamente não tem problema, ou tem alguma coisa que tem que ficar um pouco mais atento? Bom, o Afgan, em geral, é um cão muito saudável. Eu, particularmente, em 31 anos de convívio com a raça e 22 anos de repetitiva criação, eu nunca vi, por exemplo, um Afgan hound morrer velho, surdo, ou cego, ou com problemas muito graves de saúde. A raça tem uma longevidade média, quase precisa, entre 12 anos. Agora, os tumores sempre são um fantasma. Eu perdi todos os meus velhos, entre 10 e 12 anos, todos, sem exceção, com tumores. Tumores em diversos locais, baço, fígado, pulmão, Paco Rabanne teve um linfoma muito grave, que 10 anos o levou, assim, aí atingiu parte neurológica. Então, acho que o grande fantasma para a raça em saúde é tumor, câncer. Nunca vi, comprovadamente, nunca me apresentaram, olha, esse é um cão com displasia, por exemplo, um laudo, eu nunca vi, nunca sou. Problemas renais, por exemplo, problemas audição, nunca. Em geral, problemas de pele, nós temos algumas linhas mais antigas e acho que não tenho ouvido falar muito mais assim. Sarna de Modéstia foi, durante algum tempo, fantasma. Hoje, eu não ouço falar, nunca tive nenhum caso. e existem, assim, talvez alguns desafios novos ainda serem enfrentados, mas, em geral, é uma raça saudável. Eu acho uma raça bastante saudável. É isso aí, pessoal, vai acrescentar alguma coisa? Não, mas é isso mesmo, é o que o Abner falou, é uma raça rústica, é uma raça bem rústica. Tá, em relação a cores, assim, eu sei que, vocês já falaram aí, tem 20 cores, 10, são, 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 eu vou fazer a pergunta ao contrário, então, já que tem 20 cores, é, quais são as cores que não tem, assim, não tem Merlin, né, não tem, ou de uma certa forma, tem todas as cores. Chocolate não tem, Chocolate Tã, não tem. Merlin, tem? Não, Merlin também não, Merlin não. Merlin não tem, Chocolate não tem. É interessante que o padrão diz que todas as cores são permitidas. Isso. Eu detesto quando o padrão diz isso. Eu detesto quando o padrão diz isso. É. São, na verdade, 25 cores, nós temos. E tem uma... Oi? É o tipo da coisa, por que o padrão não lista as cores, né? Vai doer mais se botar no documento as cores que são aceitas, né? É, poderia. Facilitaria esse problema que está tendo agora com a CBKC deles verem 10 cores e não as 25 cores que tem, realmente, né? O Wagner botou aqui, não pode ter muito branco. Tem alguma questão de branco na... Então, aconteceu alguns cruzamentos aconteceram recentemente e cães sólidos se encontraram e nasceram alguns particolos com branco que eles chamam de panda. Então... Preto e branco? Preto e branco, dourado e branco. Para mim, particola não é cor, é número de cor, mas, enfim. É. E como o padrão diz que todas as cores são aceitas, eles são aceitos, né? Nós vamos fazer o quê? Mas já tem uma sinalização, já tem uma sinalização do Kennel Club, de Kennel Club, né? O Kennel Club inglês, proibindo ou não... reconhecendo a cor particola. Então, enfim, nós ficaríamos com as cores tradicionais. Então, eu acredito que seja questão de tempo para a FCI reconhecer esse... O não... Não reconhecer os particolos como possíveis cores dentro da raça. Eu, particularmente, não gosto. Acho feio. Eu vou fazer uma pergunta com você, senhora. Eu estava conversando antes da live com ele, assim, porque, normalmente, às vezes, todos sábados a gente faz live sobre raça. Às vezes, tem raças que a gente consegue juntar live bem fácil, que é um desafio maior. a gente sempre procura trazer. E com a África foi muito legal, foi muito bacana conseguir convidar esses quatro criadores que estavam aqui com a gente. A gente percebeu uma interação muito legal entre eles. Mas aí, eu vi uma pergunta com relação ao plantel, porque nenhum dos criadores aqui tem dezenas de cães, pelo contrário, são quase cultivadores de cães. Então, assim, eu pergunto com relação ao plantel, ao COE, o parentesco desses cães. Quer dizer, nós temos hoje aí, a gente consegue trabalhar com o plantel com uma boa diversidade genética ou já está fechando? Como é que é essa questão do Ibridgen, do cenário? Eu acho que a raça vive um momento muito otimista nesse aspecto. Nunca, nesses 31 anos que eu vivo com a raça, a raça teve a união de quatro pessoas com um único objetivo. Cada um com o seu caminho, com o seu temperamento, com as suas possibilidades, com os seus limites, com a sua história, com a sua energia, mas com um objetivo comum, maior a isso tudo, que é a evolução da raça no país. Eu acho que nós temos muito bons pedigris hoje, muito coesos e muito compatíveis e temos a possibilidade de manter isso durante no mínimo uma década sem uma consanguinidade muito forte, muito fechada. Mas, assim, isso para fazer um trabalho que nós estamos fazendo muito a conta gotas. Eu, particularmente, acredito que todos os Rodrigo, Paulo, Diego, também compartilham a mesma ideia. Para a raça African Hound, para nós, criadores da raça, menos é mais. Tudo que se quer é menos filhotes, menos projetos, menos ninhadas acontecendo por conta da complexidade da raça. Então, hoje, eu tenho como projeto talvez assim, uma ninhada a cada três ou quatro anos, e utilizar inclusive a múltipla paternidade, que foi uma coisa que eu fiquei deslumbrado quando eu tomei conhecimento, quando eu soube, falei, isso é tudo que um criador quer, dois projetos numa única gestação, menos número de filhotes, porque a responsabilidade de colocar cãezinhos no mundo, qualquer outro bichinho, é muito grande, é um fardo muito pesado. então, se a gente puder diminuir, tornar isso mais leve, eu acho isso maravilhoso. Então, eu acho que a ideia é essa. Então, o que nós temos hoje de material genético é um material rico, abundante, para mais uma década de trabalho, tranquilamente. o Antônio Costa aqui mandou um superchat para a gente, 10 reais. Obrigado, Antônio. Antônio é um grande apoiador aí do canal, obrigado, Antônio. Não fez pergunta, mas se quiser fazer alguma pergunta aí, é só fazer. Pode falar, Paulo. Só o que o África estava falando aí, o África não é uma raça comercial, é um público muito específico e não é comercial. Nenhum de nós quatro aqui, o canil é o canil fonte de renda, vai com um hobby, a gente faz praticamente uma criação artesanal. Então, não tem como você ter um plantel muito grande e uma ninhada todo ano, não vai absorver, você vai ter problema com isso. Aí vai vir o abandono, vai vir os maus tratos, porque a pessoa, você não vai ter quem absorva isso, esse número de filhotes. Pelo menos, os meus acasalamentos, eu faço acasalamento quando eu tenho interesse em alguma coisa, não vou acasalar por acasalar. Se eu quero segurar um filhote, sempre tem alguma coisa, e aí você ainda tem que pegar esses outros que estão sobrando ali, entre aspas, e tentar indicar uma boa casa para aquilo, um bom lar para aqueles cães. Eu costumo falar quando eu vendo, tem alguns aí que tem cães meus, filhotes meus, que estão na live, eles podem confirmar isso, eu falo que é um casamento, pessoal, é um casamento, porque eu vou querer notícia desse cachorro o tempo inteiro, e eu fico no pé mesmo, se não dá, eu vou atrás, só se me bloquear de tudo, aí eu não tenho notícia, e falo que pode procurar a hora que for, então assim, não é uma raça comercial, quem cria, cria porque gosta, porque tem amor, e quer o bem da raça, não é uma raça para você criar e ficar tirando minhada toda hora e sair vendendo o filhote aí a torto e direito. Não, show de bola. Assim, qual é o tamanho ali? Porque é uma raça grande, né? Eu vou perguntar para o Diego dessa daí, porque está quietinho ali. Diego, qual é o tamanho da raça ali? Só lembrando, pessoal de casa, que mede na sermelha ali, né? Então, vai de 61, os machos chegam a 74 centímetros, 7,4. E as fêmeas? 69. E o peso? E o peso? Tem o padrão ou mais ou menos vocês sabem? O padrão não tem, né? Não comenta nada sobre isso, mas eu observo assim, as fêmeas 23, 25 quilos, machos 35. É um galgão mesmo, né? Quer dizer, o padrão é um galgão. Embaixo daquele pelo todo lá. É um trator. Vamos lá, uma perguntinha, vou perguntar para cada um de vocês. Gente, a gente já está quase uma hora e meia. Eu falando que papo bom voa, a gente vai falando, vai falando, vai falando. Algumas, Wagner, eu não vou botar, mas eu sei que tu fez algumas das perguntas que eu vou fazer aqui. Até o Adriano Gordi fica no pé mesmo. O África de pé deve chegar a 3 metros de altura, né? Mas um... Vamos lá, quais os países, três países, cada um assim, bate pronto, hein? Três países, vou passar para vocês, vocês acham assim, vocês acham que se destaca na criação do mundo? Tal, 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 tal. Vou começar pelo Rodrigo ali, vai, Rodrigo. Três países que você acha que estão destacando a criação de África do mundo? Então, Alemanha, eu acho que a Alemanha tem um dos canis da atualidade, talvez um dos mais importantes da criação em cenário mundial. Gosto também dos cães ingleses, acho que tem muito cão bonito. E ali, tem um outro criador também que eu gosto muito, que é da Austrália, que também eu acho a tipicidade desses... Eu estou falando não dos países, mas estou falando especificamente de três criadores em três países que eu acho que eles são extremamente... Estão fazendo um trabalho extremamente relevante na raça. Diego? Itália, Alemanha e Estados Unidos. Olha, coisa assim, ó, viu, Paulo, como é que é? Cláudia, Itália, Itália, Alemanha e Rússia. Aí, Antônio, Rússia, viu? Chegou a Rússia. Palavra. Bom, eu sou americanista, até o último grau. Ainda acho que os Estados Unidos têm uma criação muito boa, Austrália e Rússia. Que bom. Acasalamento. Geralmente, os acasalamentos são ponta natural ou precisa de inseminação? Ixi, aí... Vai de cada um. Tem ponta natural e a gente precisa de acasalamento com inseminação, então... Meio a meio. É um aspecto dos legumes. Tem duas questões envolvidas aí. Tem fêmeas que não aceitam macho de forma alguma e tem macho que não cobre a fêmea. Não tem interesse. Mas tu disse que é meio a meio ou a maior parte de inseminação? Meio a meio. Porque tem criadores que fazem inseminação. Eu, quando criava, no final, já fazia inseminação não por uma questão de... do macho não acasalava ou não. Era uma questão de praticidade. Era manejo mesmo. Ah, putz. Chegava com a veterinária, lê, já fazia análise e tudo certinho, papapá, tá no dia, tá na hora, tá no momento, tá no coisa, fazia inseminação. Era uma questão de praticidade, não era uma questão de... Se o cachorro ia fazer monta ou não. Eu achava que era menos expressante que o animal, porque às vezes ficava lá, aquela coisa, vai, 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 vai. E o parto? O parto é cesárea ou o parto é natural? Como é um cão de raça grande, a maioria dos partos são naturais. Isso. Por si... Pelo tamanho, né, é mais tranquilo. É, eu nunca precisei de uma cesareana em 22 anos. Mesmo com as minhas das maiores ou na... Mesmo com as minhas das maiores. Eu, esse último, mas o minhado minha foi cesárea. Ela não teve dilatação. Teve que fazer cesárea. Entrou em cabalho, mas não teve dilatação. Vocês acham, sim, que agora está chegando o Mundial, ainda bem você final do ano que vem, então já, a coisa já deve estar normalizada, né? Vocês acreditam que estaremos bem representados na raça mundial, vamos fazer bonito, temos bons exemplares para pegar alguns títulos mundiais, e estamos nos esforçando. A gente quer falar agora, a gente tenta, né? A verdade é essa. A vontade é essa. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu sempre faço, pessoal, então eu sempre vou... O Eduardo fala um monte antes de fazer a pergunta, mas tem que falar, né? Então, assim, a gente sabe que preço não quer dizer necessariamente qualidade, mas fazer coisa boa tem um certo preço. Então, assim, não necessariamente é o valor dos filhotes de vocês, mas, assim, a partir de média, né? Quando eu falo média, nós estamos falando de 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil, a partir de quanto? Quem nos... Claro que vamos imaginar também uma pessoa que conhece a raça, que já está ok, e já está dentro da... Já passou da pré-aprovação de vocês, a partir de quanto, mais ou menos, se consegue encontrar bons africanos no Brasil? Eu vou começar pelo Abner, depois o Paulo, ou vai fazer o inverso. O Abner, o Paulo, o Diego e o Rodrigo. Abner. em geral, a partir de 5 mil reais é possível ter um filhote de muita qualidade, com saúde, com esquema vacinal de primeira, com assistência veterinária, com pedigree, microchipo, tudo que tem direito a partir de 5 mil reais. Paulo, isso aí? É, também é isso, a partir de 5 mil você já consegue um bom filhote. Isso, Diego, isso, Rodrigo. 5 mil, 5 mil. Isso aí. Eu que não quero dizer que... Fazendo só uma observação, cães de companhia, com contrato de castração. Aqui em casa não se saem animais para reprodução, não. Só para os parceiros, amigos, parceiros. Não quer dizer que se vocês vão lá no LX e achar os 5 mil, não quer dizer que é bom, tá? É importante não dizer isso. Ah, não, o pessoal lá da live disse que eu tenho que cobrar 5 mil. Não, não é isso. A partir desse valor você consegue encontrar os bons criadores, mas não quer dizer que só vai ter bons criadores para esse valor, tá? É importante deixar isso muito claro para você aí. Era isso que eu ia falar agora, não quer dizer que todo filhote 5 mil é excelente. Não é isso. E até que... Só, Eduardo, então, eu ia fazer exatamente essa observação da Cristal. da pergunta... Então, fala a pergunta dela, então. Então, Cristal, pretensão de diminuir a raça, eu acho que seria o desserviço, ele é um galgo. É um galgo de corrida, isso alteraria, inclusive, o padrão da raça. E tem um padrão muito bem descrito que fala sobre o tamanho mínimo e o tamanho máximo para os machos e fêmeas. Acho que seria um desserviço. Eu não cogito essa possibilidade. Ô, Rodrigo, eu vou fazer um gancho para ti, então, você que cria uma outra raça que eu sei. Então, assim, só para quem está nos ouvindo... Ah, então, os áfricos miniaturas. O pessoal de criador não sabe fazer um bom marketing. A Cristal perguntou o seguinte, os criadores têm alguma pretensão de diminuir a raça um dia? Isso poderia ser possível? Assim aconteceu com o Fudo. Acho que se eles fossem do tamanho de um NASA, não haveria cão mais popular do mundo. O tamanho deles é algo realmente que dificulta a criação, onde cada vez mais pessoas moram em apartamentos. Cristal, tem uma raça que chama Cão de Crista Chinês. Pau da Cufi. São meninas, é assim. Então, assim, é claro que tem suas diferenças, assim como o Pudol Toy, o Pudol Gigante tem suas diferenças. Você vai ter óbvias diferenças porque a origem são diferentes. Mas é um galguinho peludo. É um lacão de Crista Chinês. Tem um pelado e tem um peludo. É um... Assim, é um galguinho, vamos lá, vamos dizer que é um galguinho peludo. É ou não é, Rodrigo? É verdade. É um mini-Afigan, cara. Os puffs são incríveis. Até a fisionomia deles. As tuas, pelo menos, quando eu olhei ali com as orelhas caídas, eu fiquei, meu Deus do céu, é um afigan todinho. não estou aqui se não mostrar lá, mas se você quer ver, dá uma olhada lá na live sobre cão de Crista Chinês, eu mostro as minhas. É um galguinho peludo. Nos Estados Unidos, nos Estados Unidos tem muito esse movimento, essa migração de criadores que envelhecem, que já não tem mais energia, que não tem mais possibilidade de ter um afigan, eles migram para o cão de Crista Chinês. É muito comum lá. Aqui, até o Antônio Costa fez a pergunta aqui, o Italian Greenhouse foi nesse esquema de diminuição ou não? O Paulo, o Osvaldo, dizendo aqui que eu estou apaixonado pelo Hades. Estou um pequenininho da criação dele que chegou aqui em casa, um cocker. Incrível. Não, já já estou com todas as raças aqui. Tu vai estar, daqui a pouco tu fica no meu lugar aqui, tu já tem... É, vou virar teu sócio, Eduardo. É, para falar sobre todas as raças aqui. Vamos lá. Qual o futuro que vocês vislumbram para a raça? Como é que vocês veem a raça no médio e longo prazo? Tem criadores? Eu fiquei bem animado com relação ao que eu encontrei para fazer a live. Como é que vocês veem a perspectiva de futuro da raça? Rodrigo, começa contigo aí. Bem, eu acho, eu não sei, eu não posso falar do passado, né? Acho que os meninos têm mais propriedade do que isso. Eu sei que existem, pessoas muito sérias e comprometidas com a raça que ainda estão criando, mas essa unção, essa união, na verdade, de nós quatro em pró do desenvolvimento, trabalho genético, trabalho sério, eu vejo uma parceria bastante positiva para uma raça que não é popular. Acho que também o trabalho não deve ir por aí, a gente reproduz e tira cães para nós, pelo menos eu crio para mim. A consequência de ter filhotes de venda vem desse trabalho epistêmico de sempre buscar o cão perfeito, né? Mas eu acredito que a gente está muito bem representado, Paulo, Diego Terra, Abner, trouxeram injeções de linhas de sangue importantíssimas, né? Extremamente bem conceituadas, não só fenotipamente falando, mas também em saúde. Então, eu acho que nós estamos muito bem. É, perfeito. Diego? Então, a gente, eu acredito aí que com esse trabalho conjunto que a gente vem fazendo, o futuro é promissor para a raça aqui no país. E é importante lembrar, já foi dito mais cedo aqui na live, que as linhas de sangue que nós trouxemos, que nós importamos, elas são complementares. Então, não é um trabalho isolado. Perfeito. Paulo? É, eu concordo com os dois, né? Eu acho que o trabalho que a gente está fazendo junto, a gente, assim, o material que a gente tem genético já está muito bom, é trabalhar o que a gente tem, e continuar com essa união dos quatro nesse trabalho. Foi até um comentário que o Roberto fez aí, que realmente é uma coisa rara, essa união entre os quatro criadores da mesma raça comungando do mesmo objetivo. eu estou muito otimista, eu acho que realmente essa junção, ela fortalece a raça, nos Estados Unidos é muito comum a cocriação, vários criadores se unem, registram ninhadas em conjunto, se empenham em campanhas dos cães em conjunto, e isso no Brasil é muito raro, em qualquer raça, não é na raça africana, não é raro em qualquer outra raça, então eu acho que é um momento muito feliz para a raça, muito fértil, muito promissor, estou bastante feliz e acho que essa fusão e união só fortalece a raça. Perfeito, pessoal, papo bom, voa, a gente já está com 1h40, eu vou passar então agora a palavra para os nossos convidados para se inscreverem, e depois eu tenho mais um recadinho para vocês, então vou fazer agora o universo, amém, boa noite. Opa, foi um prazer enorme, nossa, passa tão rápido, né, a gente se deixar vai varar a madrugada falando sobre isso, sobre esse tema, esse assunto, essa atividade que nos fascina tanto, foi um prazer, uma honra enorme, obrigado a todos aí, e obrigado a quem nos prestigiou assistindo a nossa live. Boa noite, né, só tenho que agradecer pelo convite, e também o que a gente tinha conversado antes, é a oportunidade de ter colocado nós quatro, né, no mesmo ambiente, que a gente se conhece, mas nunca os quatro ao mesmo tempo, né, e foi bom o bate-papo, agradeço a participação de todos aí, a gente sempre aprendendo um pouco mais, e estamos aí à disposição, se quiser alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente. Agradecer a todos que participaram aí, pelos canais, pelo YouTube, pelo Facebook, eu vi amigos que já não vi há muito tempo, da Espanha e de Portugal, aí presentes, mandando mensagens, e agradecer aos colegas, os quatro, os três, né, nós quatro, que dividiram a live aí, nesse momento tão prazeroso, e a você, Eduardo, pelo espaço. Gente, obrigado, mais um momento aqui com vocês, Abner, Diego Terra, Paulo Zordã, é um privilégio fazer parte do grupo de vocês, obrigado, sempre me senti muito acolhido pelo meu, minha curiosidade, meu empenho, também agradecer Valéria Avelar, minha mentora, onde tudo começou, responsabilidade, grande e dendedora da raça, né, tem um dos meus filhotes, o Daniel Lessa, que tem um dos outros filhotes também, muito interessado, e é isso, tudo em prol dos pequenos, né, dos pequenos grandes aí, amamos a raça, e estamos muito comprometidos em fazer o melhor possível por ela. Estou de bola, pessoal, muito obrigado pela audiência, se você está chegando aqui a primeira vez, não esquece de deixar o like aí, se você já é inscrito aí, já conhece o nosso trabalho, desejar seja membro, tá, semana que vem a gente vai, vai continuar nosso trabalho na sexta-feira com lives sobre sinofilia em geral, no sábado uma nova raça, lembrando que a live vai estar aqui gravada no YouTube, no Facebook, e a partir daqui a pouco já vai estar disponível aí no formato podcast, tá, semana que vem então, horário tradicional 19h30, tanto na sexta quanto no sábado, então, assina o canal, ativa o sininho, todas aquelas coisas lá, se você está no Facebook, olha, dica, o YouTube é melhor para avisar do que o Facebook, mas, então, assina o dois, mas não tem erro, um beijo a todos, se cuidem, e até semana que vem, um abraço. Vamos demonstrar para você um novo benefício que o criador, assinante do sistema PET, poderá oferecer ao seu cliente. Agora você poderá disponibilizar, de forma totalmente gratuita, um sistema completo para o novo proprietário de seu filhote. Assim que você efetuar a venda para a nova família, poderá enviar para seu cliente o acesso a um sistema completo de PET Care. Nesse sistema, ele poderá controlar os principais aspectos para ter uma boa saúde, como vacinas, vermífugos, controle de ectoparasitas e até o controle de peso. Além disso, ele poderá atualizar fotos do filhote que poderão ser exibidas automaticamente no site do criador. O cliente poderá informar o resultado de exames importantes, como desplasia coxofemoral e de cotovelo e luxação de patela. Dessa forma, fica mais fácil ao criador acompanhar a saúde dos filhotes após serem vendidos. Faça parte agora do melhor sistema para criadores do Brasil, assine agora o sistema